Esse bike bike é isso Ah, cê tá ligado, mama, que aqui é zero Olha só, NX Zero É uma batalha de rima que estranho Não tô te entendendo, você não tem garanho Amor ou perda da vida é uma frase iludida Moleque que não é da rua, não aprendeu com a vida Você precisa muito mais se situar Onde que tá tua mina? Não sei onde tá Me fala aí, vai dizer que é pegador Peguei tua prima, tua irmã, mas não pegou Cê sabe muito bem que aqui o verso é diferente Na moral, moleque, tu não é coerente É garrafa d'água, esse é com sede Porque Aziz chegou gastando uma onda dele E você sabe muito bem quem é que ficou tipo um ar É guerra, né, de estrelas, hoje a gente vai te matar Você vai pro céu, vai conhecer Jesus Olha pra nego drama, depois vai comparar com a luz Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Porque aqui eu faço a minha parte Tu é tão feia que a telemaria dá pé de parte Aê, eu vou te gastar Cê tá ligado a voar 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 O seu destino Para somar Aê, novinha Novinha Não adianta Hoje tu ponha de alinha É isso aí Eu to na trilha No baile tu escorrega tipo bonde das maravilhas Aê, tô te gastando Enquanto eu vou fazendo aqui E só somando Cê tá ligado que Gaspar não devora Você já foi esplastada e é melhor tu sair fora Aê, se liga, você é fútil Pra mim você é uma novinha inútil É isso aí, a morte é o teu destino Tu é muito fraca, não represento rap feminino Falei, Mx Falei, Mx Falei, Falei, Falei Falei, 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 Falei Falei, Falei, Falei Falei, 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 Falei Falei, Falei, Falei Falei, 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 Falei Você não tá ligado, mano Você fala de futebol Não acredita, porque ele joga long Você não tá entendendo, olha só Caralho, você pergunta, sabe de alguma coisa? I don't have, I don't have, mano Presta atenção Você falou de fuck, mas não manda nem Mufangadão, tchutchá, tchutchutchá Tchutchutchá, tchutchutchá Hoje a ziz chegou só pra te matar Você que vai ficar dançando no baile Por que pegar no mic não representando Freestyle e não representa o rap feminista? Olha só você mandando sapo de machista, caô, nem vou me envolver porque isso não me ofende Pra tu cantar no rap, primeiro você aprende, aprende Pra depois tu ensinar, empregar a ti mesmo, porque um dia pra mim tu vai trabalhar Otário, é que faz o que faz, tá ligado, mano? É tu que fortalece Terceiro, Terceiro! Terceiro! Terceiro, 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 terceiro! vola na puta, vola na puta людo do Dionípe, eu não tô com porra nenhuma Tem que revezar ainda o estilinho italiano troca Teve que pedir o terceiro, já te matei no segundo e no primeiro, moleque Na oral, a rua é ali, não chapa ele pra ele sair daqui Tchau, acabou teu jogo por hoje, você não tá ligado aqui Na oral, rap aqui na companhia, eu te matei tanto que tu vai me denunciar na delegacia Aê, madinha, toma que porrada, enquanto eu vou te espantando sua mente com a nela eboda Ah, com a nela eboda, tu não aprendeu direito, eu que vou te bater Bato do peito, no sentimento, vem de dentro e você não tá entendendo Moleque, na moral, vai embora, vai se rendendo Aí, 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 na moral, Gaspar te degola Tu bate no peito e daqui a pouco eu faço uma espanhola Ah, 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 e eles falaram no início, eu quero uma batalha de sangue Só vai fazer espanhola se seu pito for grande Ei, namorou, você vai tentar pro Gaspar Eu chego aqui, não parar, alastrar Eu chego somente para somar Mentina tá por cento e tu ficou uma semana sem sentar Você não tá entendendo, até o mando sem gracinha Não sei que você tem que falar porque tu nem fez cosquinha Mamorou, eu vou chegar no sapatinho de mentir e ver o corpo estando Com o graninho Eu quero ver a minha via, eu vou a luta e prata Para de perder a linha Aí, se liga na levada Pede o pé naquilo que tu já foi esculachada Duklos Terceiro Te vou botar poeirinha aqui E o brazo anda Parulho para quem gostou mais da rima da OZEMC Isso é pra barulho quem gostou da rima do Gospor Quem vota pra um eu vota falando muito barulho para o Gospor Isso é pra rima para as MC Vocês querem fuder o mestre de cerimônia Assim não é possível Não, o papo é esse, o papo é esse, o arco O nego falou que homem e mulher pode ir pro quarto Não, não, tem quase a arco não O Gospor proibiu, só levanta a mão Falou por causa do horário, não pode Só levanta a mão quem gostou da rima da arco pra eu ter uma noção Só levanta a mão, as MC As MC não é pro alto Só levanta a mão quem gostou da rima do Gospor Foi pão a pão Gospor classificado para a próxima Muito barulho para a vontade Tchau, tchau, tchau Amém.